Veja nesta edição, câncer de mama também atinge população masculina. Na série sobre as eleições, vamos saber como acompanhar a conduta dos candidatos. Termina hoje prazo para solicitação da segunda via do título de eleitor. Policiais federais de todo o Brasil estão em greve. Nadador paraense dá exemplo de superação. Diretoria da Festa de Nazaré se reúne com agentes da Segurança Pública do Pará. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 8 de agosto, já está no ar. Começamos a edição de hoje com uma notícia que pode surpreender muita gente. Estamos falando sobre um problema que atinge um número expressivo da população, o câncer de mama. Este tipo de tumor é o segundo mais frequente do mundo e não atinge somente as mulheres. Mesmo sendo rara, existe a incidência de câncer de mama entre os homens. Não é uma doença exclusivamente feminina. O câncer de mama também atinge o sexo masculino. O câncer de mama em homem é muito raro. De todos os tipos de câncer de mama, juntando homem e mulher, o câncer de mama em homem é em torno de 1%. 99% do câncer de mama é na mulher. 1% somente chega a ser o caso de câncer de mama em homem. Diferente da mulher, nos homens não há como rastrear o tumor. Mas é possível detectar o nódulo através do toque. Mas a gente não tem uma idade para começar a fazer esse rastreamento protocolado em todos os homens. Por exemplo, a idade do câncer de mama em homem é em torno de 60 a 70 anos de idade. Mas a gente não tem nessa faixa etária um protocolo como nós temos uma pesquisa de câncer de próstata em homem. Para fazer um rastreamento através do toque retal, através do PSA e do visita ao urologístalo. Então, geralmente, 90% das vezes do câncer de mama em homem, o primeiro sintoma que aparece é um nódulo que não dói, que é endurecido na região mamilar. Os riscos e o tratamento do câncer de mama nos homens são parecidos com o da mulher. O que modifica é o tipo de cirurgia e a faixa etária de incidência, que nas mulheres é dos 40 aos 50 anos e nos homens é de 60 a 70 anos. O tratamento é através da cirurgia, quimioterapia e hormonioterapia quando for necessário. Depende muito do tamanho do tumor. O tratamento é muito parecido com o tratamento que é feito na paciente mulher. A diferença, basicamente, é que na mulher nós podemos fazer a cirurgia conservadora. Que nem sempre o câncer de mama, a gente retira toda a mama da paciente. No caso do homem, não. Como a mama já é pequena, nós tiramos toda a mama do homem. Geralmente, a gente não preserva a mama. Genética e doenças que alteram a quantidade de hormônios, bem como fatores externos, como o álcool e o tabagismo, influenciam no aparecimento da doença. Geralmente, o câncer de mama no homem está relacionado com uma diminuição do hormônio masculino, alguma patologia que diminua o hormônio masculino, por exemplo, alguma doença testicular em que esse homem vai ter uma deficiência do hormônio masculino ou o aumento do hormônio feminino. Como, por exemplo, o uso de drogas, estrogênios que as pessoas podem usar, por exemplo, os transexuais, que possam usar o hormônio exógeno, injetam medicamento hormonal feminino para poder criar seio. Alguma patologia que aumente o hormônio feminino naturalmente, que produz o hormônio feminino. Ou, até mais, a obesidade também, que a concentração do hormônio feminino fica mais alta em um paciente que é obeso, devido ao tecido adiposo. Alcoolismo, fumo também pode aumentar a causa do câncer de mama em homem. Os servidores da saúde de Belém resolveram suspender a greve. A decisão foi tomada em assembleia ontem à noite com a presença de cerca de 200 trabalhadores. Mas a decisão só entrará em vigor depois que a Prefeitura assinar e registrar em juízo o termo de acordo feito entre o sindicato que representa a categoria e o chefe de gabinete da Prefeitura de Belém. Segundo os dirigentes dos sindicatos dos médicos do Pará, que esteve à frente do movimento, o fim da greve também está condicionado a que o governo aceite retirar a ação judicial contra o movimento grevista. O termo de compromisso entre a Prefeitura e os sindicatos prevê 10 itens sobre a melhoria nas condições de trabalho. A Fundação Emop está enfrentando dificuldades na captação de doadores de sangue do tipo O negativo para atender a transfusão a pacientes da rede hospitalar pública e privada do Pará. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a insuficiência temporária deste tipo de sangue raro acontece eventualmente na hemorrede brasileira. E aqui no Pará não é diferente. Por isso, para atender a demanda dos hospitais paraenses, o Emopa realiza diversas ações e ainda amplia o horário de atendimento da entidade aos sábados. Quem puder ajudar pode se dirigir à sede do Emopa em Belém, que fica localizada na Travessa Padreutique, o número 2109. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 18h e aos sábados, das 7h30 da manhã às 17h. É preciso principalmente de sangue tipo O negativo. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Uma nova pesquisa nas capitais brasileiras aponta que o preço da cesta básica continua subindo. No mês de julho, a alimentação básica do paraense ficou mais cara. Os dados divulgados pelo Diese mostram que o valor da cesta básica aumentou nas 17 capitais brasileiras pesquisadas. No Pará, a cesta básica custava R$ 252,97 no mês de junho. Com reajuste de 2,74%, a atual cesta básica custa R$ 259,89. O tomate e a banana são os alimentos que mais contribuem para o aumento. Pois tiveram alta nos preços. Já o açúcar, o feijão e a manteiga apresentaram queda de preço no último mês. A pesquisa mostra ainda que para comprar os 12 itens da cesta básica, 45% do atual salário mínimo fica comprometido. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre foram as capitais que tiveram aumentos mais expressivos. E a atividade da indústria brasileira cresceu em junho em relação ao mês de maio. De acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, o faturamento industrial teve crescimento de 2,9%. No caso das horas trabalhadas, que é considerado um bom indicador do que ocorre com a produção industrial, houve alta de 1,8%. A utilização da capacidade instalada se manteve em 80,8%. E ainda falando sobre economia, pelo quarto mês consecutivo houve queda no preço do pescado. É o que mostra uma pesquisa feita pelo DIESE em 10 mercados da Belém. Os 38 tipos de peixe mais consumidos pela população paraense foram pesquisados no último mês de julho. Os produtos que apresentaram maior queda nos preços foram o acari, a corvina e o cação. O acari, antes comercializado a R$ 7,00 o quilo, custa atualmente R$ 5,72. A corvina era vendida a R$ 9,33. Agora pode ser encontrada a R$ 8,33. Mesmo com a queda nos preços, alguns pescados populares como a tainha, a pratiqueira e a pescada ainda continuam com preços elevados. A previsão é que os preços se mantenham estáveis ou continuem a cair. Essa queda nos valores é resultado do grande aumento no preço do pescado que é vendido no período da Semana Santa. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao QUAR ao lote do Imposto de Renda da Pessoa Física. Este é o terceiro lote do exercício de 2012. Também foram liberados os pagamentos residuais de 2011, 2010, 2009 e 2008. Mais de R$ 2,3 milhões de contribuintes serão contemplados. As restituições deste período serão creditadas no dia 15 de agosto. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet, www.receita.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 146. Quem cozinha, seja por lazer, seja por profissão, já viu a grande quantidade de alimentos que deixamos estragar nas geladeiras mundo afora. Principalmente frutas, legumes e verduras. São cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas jogadas no lixo. Não é pouca coisa, não. Isso equivale, pasmem, a oito anos da produção brasileira de grãos. Os países mais tecnológicos perdem mais na cozinha e menos na produção. Quanto menor for o desenvolvimento, há uma inversão, onde a produção e transporte são as maiores fontes de perdas. No Brasil, estamos no meio do caminho e, lamentavelmente, jogamos fora milhões de toneladas de alimento. Desde a produção, passando pelo transporte e estocagem, até chegar às nossas casas. Alguma coisa deve ser feita. O ideal é que, por razões humanitárias e ambientais, passemos a tomar mais cuidado com o desperdício, principalmente o de alimentos. Este ato de humanidade vai recompensar seu coração e, obviamente, seu bolso. Pois a economia doméstica não suporta desperdícios, muito menos de comida. Fique de olho e até a semana que vem. O Nazaré Notícias exibe, desde a segunda-feira, uma série de reportagens sobre as eleições. Hoje, conheça quais os meios disponíveis para acompanhar a conduta dos candidatos durante as eleições e após. Pesquisar a conduta dos candidatos em quem se pretende votar é o principal dever do eleitor. O primeiro passo é visitar o site da Prefeitura, ler o Diário Oficial do Município, do Estado e também os jornais. Quando você identifica uma licitação que é lançada e um contrato publicado, você sabe que aqueles recursos públicos vão afetar diretamente a sua vida. Será que você, quando está vendo as pessoas, obras sendo executadas, tem ideia de quanto custou aquela obra? De quanto pode ter sido? Hoje, Belém sofre muito em torno de uma mobilidade mínima, em torno de obras que iniciam, não acabam, ou a um custo altíssimo. E, muitas vezes, obras sem planejamento, de caráter puramente eleitoreiro. Belém, hoje, precisa refletir e planejar. E, para isso, a sociedade tem que acompanhar esse gasto público. Aqueles que não dispõem de tempo, porque trabalham e tudo mais, podem muito bem fomentar essa prática para os jovens, jovens de 18 e 19 anos, que podem atuar em cima do controle do gasto público e transformar a sua realidade. O Observatório Social de Belém propõe a mobilização das diversas organizações da sociedade para o acompanhamento da prestação dos serviços públicos, como educação, saúde e saneamento, como uma forma de fiscalizar o poder público. O Observatório estimulou, induziu uma rede, uma chamada Rede Nossa Belém, que é uma rede de entidades e de pessoas físicas, individuais, entidades coletivas, que podem acompanhar a gestão pública. Hoje, nós temos o programa Cidades Sustentáveis, que é um programa de governo que foi disponibilizado para os candidatos. Quem quiser conhecer, basta acessar www.cidadesustentáveis.org.br e verificar que é um programa que nós estamos repassando aos partidos políticos para que eles possam gerir. E esse plano, esse programa de governo que está disponível, já tem assinatura de cinco pré-candidatos, que agora nós vamos chamar mais candidatos ainda, e pautar as eleições em cima de proposições. A gente não quer saber quanto foi gasto em educação, a gente quer saber se os indicadores melhoraram, se reduziu a taxa de mortalidade infantil, se diminuiu a evasão escolar, qual o número de creches que foram criadas, o número de vagas, e qual o nível de satisfação da população. E fique bastante esclarecido que o candidato que tenta comprar o seu voto, o candidato que, às vezes, troca o voto por um proveito econômico pequeno, uma cesta básica, uma camiseta, uma dentadura, um bem que até é de pequeno valor, mas que o cidadão está precisando no momento, é um candidato que, possivelmente, flexibiliza os seus valores morais, porque está praticando uma corrupção eleitoral. Então, o cidadão tem que pensar que aquele que tenta comprar o seu voto talvez não seja um bom agente político, talvez as consequências sejam muito graves, talvez seja alguém que, se eleito, não dê muita relevância para a melhoria de suas condições de saúde, de educação, de moradia. Esses problemas que o cidadão vivencia no dia a dia, talvez sejam muito mais importantes do que receber em um momento muito singelo, uma dentadura ou uma cesta básica. O uso de ferramentas como a internet pode contribuir para acompanhar a execução de ações lideradas pelos gestores e legisladores municipais. Não apenas a grande mídia tem o controle da informação, mas também a sociedade. A gente hoje pode filmar com o celular, disponibilizar na internet e mostrar uma realidade que poucos conhecem. Então, a tecnologia tem muito a ajudar e quebrar, muitas vezes, o controle que certos grupos econômicos poderosos mantêm em cima da informação. E para se inserir nas ações do Observatório Social, o site é www.osdebelém.org. Amanhã, na quarta reportagem da série, conheça as regras para a campanha eleitoral deste ano. E termina hoje o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor. Quem quiser obter a segunda via do documento, deve procurar a zona eleitoral com a carteira de identidade. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a segunda via do documento pode ser solicitada em qualquer cartório eleitoral do Brasil. Basta, no ato da solicitação, o cidadão informar onde quer receber este documento. A segunda via é emitida pelos TREs de todo o Brasil, através do Centro de Atendimento ao Cidadão, que em Belém fica localizado no bairro da Pedreira, na Travessa Pirajá. Para realizar a segunda via, o cidadão deve levar a carteira de identidade ou a certidão de nascimento. E o prazo encerra hoje. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Dados divulgados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres apontam que mais da metade das mulheres que sofrem violência são agredidas todos os dias. Os números fazem parte de um balanço da Central de Atendimento à Mulher, o LIG 180. E segundo o levantamento, em 70% dos casos de violência doméstica, o agressor é o marido ou companheiro da vítima. O estudo aponta que se forem levados em consideração outros vínculos afetivos, o percentual sobe para 89%. Ainda de acordo com os números, em 66% dos casos, os filhos e filhas presenciam a agressão. De acordo com a Secretaria dos Mar de 2 milhões de atendimentos registrados, desde 2006, quase 330 mil casos foram enquadrados na Lei Maria da Penha. E você acompanha ainda nesta edição, policiais federais de todo o Brasil estão em greve. Nadador paraense dá exemplo de superação. Diretoria da Festa de Nazaré se reúne com agentes da Segurança Pública do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias, novamente falando sobre greve. Os policiais federais dos 26 estados do país e do Distrito Federal estão com as atividades paralisadas. Eles pedem por reestruturação da carreira e reajuste do piso salarial. No Pará, 330 agentes aderiram ao movimento. Mais informações com a repórter Larissa Cristina. Marcos, a greve é pacífica e os serviços básicos são mantidos. Para a gente saber mais detalhes sobre esse movimento, o Roger Barros é presidente do Sindicato dos Policiais Federais aqui no Pará. Roger, fala para a gente o que está acontecendo. A reivindicação já é antiga? A nossa reivindicação está desde 2010. É uma promessa do governo federal que atendesse o reenquadramento dos servidores da Polícia Federal, os agentes, os escrivães e os papiloscopistas, no cargo de nível superior. Nós somos de nível superior desde 1996, mas somente em novembro de 2011 o governo federal reconheceu que tem uma dívida com os policiais federais. E essa negociação já vem se arrastando há quase dois anos. E para surpresa nossa, no dia 31 de julho, foi um prazo que o governo pediu para que a categoria não se mobilizasse, não entrasse em greve, que o governo apresentaria uma proposta para a categoria. E para surpresa de todos, o governo disse no dia 31 que não atenderia mais ninguém e que os servidores que aguardassem. Isso fez com que jogassem os servidores da Polícia Federal, os agentes, os escrivães e os papiloscopistas, numa greve por tempo indeterminado. E uma coisa que vinha sendo conversado, negociado, e todos os momentos que o governo pediram para que a Polícia Federal não entrasse em greve, nós atendemos. E quando era para ser verdadeira, não aconteceu. Por isso, desde o dia 7, nós entramos aqui no Pará em greve, incluindo Brelen, Marabal, Tamira, Santarém e Redenção. Agora, o governo federal, ele sinaliza uma negociação? Isso, na segunda-feira, nós tivemos um contato de Brasília, da nossa federação em Brasília, comunicando que o ministro da Justiça chamou para uma reunião de emergência hoje, às 16 horas, no Ministério da Justiça. Não foi adiantado o teor dessa reunião, porém, nós acreditamos que é com relação ao movimento de greve, até porque, no dia de hoje, os delegados também entraram em greve. Só que são pleitos diferentes, os delegados estão pleiteando um aumento linear de salário, enquanto os agentes e os escrivães estão pleiteando uma reestruturação de carreira prometida pelo governo, autorizada desde o ano passado, porém, não concluída que seria o fechamento desse acordo. Agora, como esse movimento é pacífico, alguns serviços são mantidos. O que os policiais ainda estão fazendo? Bom, nós mantivemos todos os serviços de plantões, nas superintendências, nas delegacias, nos aeroportos, nos postos. Os policiais que trabalham nesse setor, que aderiram ao movimento, nós entendemos que é pacífico o movimento, então, como é, o D, eles vieram e ingressaram no movimento, né? Os serviços que estão sendo atendidos estão sendo feitos com dificuldade, lógico, por ter um número reduzido de policiais, porém, o comando de greve, ele é sensível ao movimento. Caso haja necessidade, o comando de greve diloga um grupo de policiais para atender qualquer ocorrência que haja nesse período. Obrigada, Roger, pelas suas informações. É com você, Marcos. O Senado aprovou o projeto que reserva metade das vagas nas universidades federais e nas escolas técnicas do país para alunos que cursaram todo o ensino médio em colégios públicos. O texto prevê que as cotas devem ser prioritariamente ocupadas por negros, pardos ou índios, e a divisão deve considerar o tamanho de cada uma dessas populações nos estados. Atualmente, nas 59 instituições federais, existem um pouco mais de 52 mil vagas reservadas, de um total de 245 mil. Com o projeto, haverá um aumento de 134%. O projeto prevê que as cotas irão vigorar por 10 anos. A natação é um esporte praticado em todo o mundo. Aqui no Pará existem atletas de destaques e que já fizeram história pelo mundo. Um desses é o atleta Edilson Silva Júnior. Quem conta essa história é a repórter Caroline Guimarães. Ele começou a nadar quando tinha apenas 3 anos de idade e hoje, com 41, ele relembra uma carreira de conquistas e desafios. Eu comecei a nadar aos 3 anos de idade por incentivo da minha mãe, que achava que era um absurdo você crescer, ser um rapaz e não saber nadar. Como ela tem medo de piscina, de água, ou então ela resolveu também que era apropriado para isso. A carreira não foi fácil, mas ao longo do caminho de pedras, Edilson foi construindo uma história de vitórias. Competi pelo Clube do Remo aos 11 anos de idade. Fui campeão brasileiro em Juvenil A, Juvenil B. Fui embora para os Estados Unidos aos 15 anos de idade para treinar e estudar para lá. Eu comecei a competir aqui no Brasil, nas competições absolutas, que seria o Troféu Brasil e o Finkel. Aos 16 anos e em 88 eu nadei. Fiquei em quarto no Troféu Brasil, no Finkel. Em 1988 eu também fiz o índice para a Olimpíada de Seul. Em 92 eu fiquei a 21 centésimos da Olimpíada e eu era o segundo do Brasil. Fui campeão brasileiro absoluto em 1990. Eu nadei até 94. Em 94 eu parei de nadar, voltei por dois meses em 95 para nadar o Campeonato Carioca e depois parei de nadar. Voltei a nadar em 2000 para disputar o Campeonato Sul-Americano Master em Belém e desde então eu voltei a treinar. Então eu consegui participar em duas Copas do Mundo. Em 2002 no Rio de Janeiro eu fiquei em sexto, nos 50 costas. Em 2005 eu fiquei em quinto, nos 50 costas e oitavo, nos 100 metros costas. E agora no mês passado, dois meses atrás em junho, eu nadei na Itália. Eu fiquei com dois terceiros lugares e um quarto. No ranking mundial, nenhum outro paraense esteve tantas vezes entre os 50 melhores do mundo como Edilson Silva Jr. Mas para conseguir os bons resultados, ele precisou enfrentar muitos desafios. A principal dificuldade que eu sempre enfrentei sendo nadador de Belém é a falta de apoio. Não financeiro, mas apoio do clube. Apoio no sentido de você mandar um treinador com você para a competição. Então em 87, 88 eu fui para o Campeonato Brasileiro Absoluto sem nenhum treinador do Remo. Em 89 eu passei a disputar pelo Flamengo e a estrutura era completamente diferente. Então este apoio, eu acho que essa foi uma das maiores dificuldades. Mas isso nunca me impediu de tentar, de dar os resultados que eu alcancei. Quando ainda era muito jovem, aos 15 anos, todo o esforço do treinamento que já durava há três anos seguidos, sem férias, o corpo de Edilson não suportou o esforço e ele começou a não dar mais resultados satisfatórios. Foi aí que o nadador aprendeu uma importante lição. É, e aprender a respeitar o seu limite. Aos poucos você vai melhorando, você vai ultrapassando essas barreiras. Por exemplo, eu nadei aos 40 anos, o meu melhor tempo na prova de 50 metros costas, tempo que com 20 anos eu não fiz. Então você consegue ir rompendo, mas você tem que saber que você não pode fazer certas coisas, principalmente quando você chega nessa idade, você vai com mais calma. Para quem gosta do esporte e assim como Edilson quer superar os desafios, o nadador deixa um recado. Se você gosta de nadar, se você quer competir, se você quer obter resultados, você tem que ter dedicação. É muito importante o treinamento, é muito importante você saber se conhecer, saber os seus limites e aos poucos ir rompendo essas barreiras, aumentando os seus limites. Os cruzamentos da Avenida Almirante Barroso em Belém foram parcialmente restritos. A ação é para garantir a conclusão de mais uma etapa da obra de implantação do sistema de ônibus rápido. O BRT, a repórter Larissa Cristina, tem mais informações. Marcos, a ideia é que só uma parte dos cruzamentos seja fechada para permitir o fluxo de veículos nas vias, mesmo durante o trabalho dos operários. O prazo para que esta etapa seja concluída e os cruzamentos retornem a ser abertos é o dia 20 de setembro. A restrição inicia aqui pelo cruzamento da Avenida Júlio César e segue em direção a São Braz. Cada cruzamento receberá a mesma camada de concreto aplicada ao longo da pista. Mas nesses casos, as laterais terão enchimentos com asfalto para permitir que os veículos continuem cruzando a avenida, já que a pista exclusiva do BRT está acima do nível do asfalto. Nesse primeiro momento, como nós já falamos, apenas um lado da via será restrito. Os outros permanecem para que o fluxo de veículos possa ser contínuo e não atrapalhe o trânsito aqui na Avenida Almirante Barroso. Hoje, o cruzamento aqui da Avenida Júlio César já será interditado. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Hoje é dia de São Domingos de Gusmão e na paróquia localizada no bairro da Terra Firme acontece uma programação especial. A festividade em Honra ao Santo teve início no dia 3 de agosto e se estende até o dia 12. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, eu estou aqui na paróquia de São Domingos de Gusmão, no bairro da Terra Firme, para saber como vai ser a programação deste dia. E para falar sobre isso, eu converso agora com o padre Bruno Secchi, que é paroco. Padre, como é que está a programação para este dia? Hoje é o dia da procissão das crianças, é uma procissão muito bonita, com uma participação expressiva das escolas do bairro. E depois da procissão, a celebração e à noite nós vamos ter a missa solene de São Domingos, que hoje é o dia mesmo dele, e depois programação cultural na quadra. Esse é um pouco o programa do dia de hoje. E padre, quem foi São Domingos de Gusmão? O grande santo espanhol, a devoção dele foi introduzida aqui pelos padres agostinianos, na década de 60, 70. E a figura de São Domingos ficou marcada por três grandes características. Um grande pregador, em defesa da fé, da fé cristã, da fé católica. Ele foi o fundador da ordem dos dominicanos, a ordem dos pregadores. E a vida dele foi marcada pela introdução da devoção, do rosário, da devoção à Nossa Senhora. Então, esses são aspectos que marcaram muito a vida de Domingos, e que, de uma certa maneira, marcam também a vida daqui da comunidade, da paróquia, enfim, a devoção à Nossa Senhora através da Reza do Terço, né? São características que marcam a vida da comunidade. Padre, muito obrigada por suas informações e, Marcos, a paróquia está de portas abertas para receber as pessoas neste dia tão especial. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E no próximo sábado, às 18 horas, acontece, na paróquia de São Domingos de Gusmão, a procissão luminosa. Sírio 2012. Ontem, a diretoria da Festa de Nazaré deu continuidade aos trabalhos de organização dos eventos que compõem a Quadra Nazarena e se reuniu com as instituições de segurança pública do Pará. Planejar para que, durante as romarias e eventos do Sírio 2012, tudo aconteça dentro do esperado. Assim, a diretoria da Festa de Nazaré se reuniu com os órgãos de segurança pública do Estado. A intenção é que a parceria entre estas instituições tragam segurança aos romeiros. É de suma importância. A diretoria da Festa não faz o Sírio sozinho, só faz com os órgãos de segurança. Então, é de suma importância a participação de todos para que seja um sírio maravilhoso em 2012. Onze procissões fazem parte das romarias do Sírio de Nazaré. E para dar conta de muitos deslocamentos envolvendo milhares de devotos, é necessário que a organização e as estratégias sejam realizadas dentro de um aparato de segurança. Quais mudanças? Primeiro, acerca do horário do traslado. Nós vamos sair após a missa. A missa foi antecipada meia hora. Então, provavelmente, vamos sair cerca de oito e meia. No ano passado, nós saímos mais nove horas. Com relação ao Sírio, só estamos aperfeiçoando cada vez mais para que seja um sírio melhor para o povo praense. O Sírio de Nazaré é realizado no segundo domingo de outubro e é a maior procissão religiosa do mundo, agregando em um só dia mais de dois milhões de promeceiros. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho